Uma auditoria da Controladoria-Geral da União apontou fragilidades no processo que levou à venda pela Petrobras da refinaria Landufo Alves, a Rlan, na Bahia, ao fundo Mubadala, dos Emirados Árabes Unidos. Conduzida em meio à pandemia, a venda teve um desfecho em novembro de 2021 no governo Bolsonaro por US$ 1,6 bilhão. Rebatizado como refinaria de Matarip, o empreendimento fica em São Francisco do Conde, na Bahia, e é gerado pela Acelen, empresa criada pela Mubadala Capital, subsidiária do trilionário fundo sediado em Abu Dhabi e que pertence à família real dos Emirados Árabes. Em visitas ao país, entre 2019 e 2021, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi presenteado por integrantes da família real com objetos de alto valor, como um relógio de mesa cravejado de diamantes, esmeraldas e rubis e três esculturas de ouro, prata e diamantes. A venda da Rlan pela Petrobras fez parte do projeto FIO, que planejou a venda de oito refinarias, que correspondem a 50% da capacidade de refino no Brasil. O relatório da Controladoria Geral da União apontou ainda que, ao manter o processo de venda da Rlan no meio da pandemia, a avaliação do valor da refinaria foi feita abaixo do valor do mercado. Assim, a refinaria ficou subvalorizada. A CGU viu também incoerências no fato de que, embora a Petrobras tenha levado adiante a negociação pela Rlan no meio da pandemia, a Petrobras pediu ao CAD mais prazo para concluir a venda de outras seis refinarias do projeto FIO e a estatal poderia ter feito diferente.